Fala galera, aqui quem fala o Pedro e hoje eu tô aqui com o João Fala galera Hoje é o meu primeiro vídeo de Minecraft com o João Então o que a galera tem que fazer primeiramente, João? Na verdade a gente já filmou de coisa, né? Ah, mas aí tem que dar o like Se inscrever no canal do João Que é... qual que é mesmo, João? João F É, João Free Fire Mas não é João Free Fire, é João FF Entendeu gente? E se inscreve, aperta o sininho aqui embaixo e pronto É isso Então bora pro vídeo Bom galera Eu já tô esquentando meu ferro aqui Eu já... Ô João, eu posso esquentar a madeira também com o ferro? Eu que sei, tá bom Tá na sua casa já Eu vou... eu vou ficar... Eu vou construir dois baús Pra formar um baú grande Aqui ó, baú grande gente Agora é grandão, você pode guardar mais coisas E eu tenho que fazer porta Porque eu não fiz parte Não, não precisa fazer o tempo Ah não, 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 não Já... Ah Pega do seu mesmo Deixa eu guardar minhas... Ah, obrigado Tu tá a pena Tá Obrigado Gente, vocês estão vendo o João ali? E gente Ô João, você vai gravar um vídeo hoje? Não E amanhã? Eu tô cansando em gravar Ah, você tá pensando? É, porque eu tenho vários vídeos pra editar ainda É, gente Calma aí que eu quase guardei meu machado Ô João! Eu peguei um arco Eu queria dar pra você Não, pode ficar Ah não, eu quero dar pra... Cadê a sua casinha? Tá no muro Oxi É essa? Ah, entendi Deixa eu ver como que é Olha! Olha que casinha linda até Deixa eu sair que se não... Ah, você fez esse muro? Eu também quero Eu tô fazendo Você tá fazendo Ele não terminou ainda, gente Eu vou fazer de madeira Calma aí, gente Que travou aqui Eu já tô entrando, João Eu não posso sair do seu mundo Quanta bateria tá no seu celular? 65 Ah, dá pra gente jogar mais? Dá pra gente jogar um monte Um montão Oxi, tu tá vendo? Ah não, eu pensei que você tava vendo a minha cama Eu não tenho cama Tá pegando o Village Ah, entendi Mas o Village é aqui perto? Ah, é mesmo Gente Pra quem não sabe Esse é o primeiro vídeo de Minecraft Na sobrevivência Você vai fazer as armaduras ou não? Isso Ah, deu certinho Deu certinho? Cadê? Me dá Tá indo no baú? Não, tô Vou te dar Tá Aqui nessa frente Boa, moleque Agora, gente Calma aí que eu vou pegar do Village Deixa eu botar no portal Calma aí que eu vou pegar A coisa do Village Oxi, o Village não tem cama? Oxi, aquele nem é o Village, gente Eu tô desconfiável Agora, aqui deve ter Aqui tem o Village Eu vou dormir na casa do Village Sendo que eu nem tenho cama, gente Essa foi mais Ah, deixa eu pegar minha cama Que é a cama do Câmera É a cama do Village Vou deixar a porta dele aberta Fazer o quê? Não sou Não sou pai dele? Ai, gente Quem gostou Deixa o like Tá bom? Eu quero tudo Quantos inscritos Dá pra eu chegar, João? 100 100 inscritos, galera Então Bora fazer a contagem Eu quero ver vocês Deixar o like Se inscrever Ativar o sininho Em apenas 3 segundos Vai lá, João Você conta comigo 1 2 3 Quem conseguiu Deixar o like Se inscrever Ativar o sininho Parabéns E agora você é nosso amiguinho Né, João? É o nosso amiguinho E, gente Fala pra quem conseguiu É, dar o like Em 3 segundos Comentar no vídeo É Pode comentar, gente No vídeo Se você nos comentar E, gente Ô, João Você faz o download Do Minecraft Parabéns? Hum? Você faz o download Que você não deixa o dom A marquinha escrita Pra você abaixar alguma coisa Que nem aquele Que você instala o Minecraft No título Na descrição Você não sabe? Você deixa nos vídeos Ah O link Aham Para o chamado Minecraft Aham Daí a galera Vai gostar do vídeo Com o link, galera Fica mais a hora o vídeo Tipo, você vai lá Olha o meu chamado Minecraft Pum Pum Daí você faz a coisa E pronto Eu tenho um ferro Esquentando Vou ver agora Ah, já esquentou todos Tenho 18 Tem madeira Madeira? Tenho muita Você quer um pouco? Tenho busca Oxe Cadê Ah Minha madeira Ficou aí no baú Pode pegar Peguei 48 Tá bom Tá bom Ah, tem madeira aqui Aqui na fornalha Cadê os ferros? Aqui Me dá Por quê? Deixa eu fazer as coisas Logo Não, gente Você vai gastar o ferro à toa Ah, eu peço de stick Tá bom Deixa eu te dar Você vai fazer as espadas? Ah, já me dá a picareta? Calma, eu vou fazer lá na minha casa E eu já vou te dar Tá bom Não, mas vamos dormir, né, primeiro? É, primeiro, né? Que é muito Ô, João Você deixa eu fazer o muro da minha casa Pelo amor de Deus Deixa eu só fazer Mas tu não tá deixando? Que pronto Ah, eu não peguei ainda Meu Deus, que burro Aqui, ó Tem mais Eu peguei um pack de madeira Eu tô rico de madeira Sou rica Vou colocar na picareta, né? Agora é hora de fazer o muro Vou começar por aqui, ó Pode ser Ah, dois blocos Até Ficar aqui O murinho Pra minha casa Vai ficar mais resistente, gente Se vocês quiserem copiar meu muro Pode copiar Ah Sai Mata Mata Sai Não, João O cara fez eu gastar minha armadura Não Não Posso que eu perco minha armadura Sorte que eu fiz isso Agora você vai poder se proteger E agora? João, e agora? Como que eu vou fazer o muro? Ah E o muro, João? E agora? Já era O muro já era, João E agora? Quem vai conseguir? Ah Obrigado Tá conseguindo pra mim O que que eu concedo de madeira? Oxe O que que é isso, João? Ô, João O que que é isso? Não Eu não quero gastar meu machado Tu tá maluco? Quebra sozinho Pronto Te ajudei Meu Deus Eu pensei que eu não tinha te ajudei João Agora é hora Da busca de diamante O que que é isso? Não Não Ele é raro João Vou botar no seu cavalo um pouco João A gente tem que sair numa aventura Eu preciso de uma cela Pra gente sair numa aventura Em busca de Uma coisa que A gente não sabe Esse derrotado Como você conseguiu esse Ah Você colocou um sininho Nossa Ficou muito bom na casa do João Ah Ele colocou mais? Fica mais, João Eu vou copiar o seu O que eu preciso fazer aqui, ó João Entendeu? Olha Pronto Pronto Pronto, João Agora eu vou fazer a minha porta Pronto Como é que eu fiz errado? Deu certinho Eu vou pegar meu machado de coisa Porque eu não quero gastar o meu de ferro Nem a pau Pronto, João Só vai fazer aqui a porta E pronto Acho que até João, eu tô encontrando a porta Ah, tu já vai colocar pra mim? Não Ah, pensei que você ia colocar É, porque eu não tenho mais Ah, tá bom Eu vou fazer aqui, ó Fiz Três Sabe o que eu vou fazer, João? Minha casa com três Duas portas Meu Deus Ficou muito feio Ficou mais lindo, ó João Olha a minha casa agora Tu me deu porra A gente tem que ir em busca de Ó Cachorro Eu Sabe por que eu? Sabe por que eu? Porque eu já tenho um coisinho Eu vou matar esse golem Mentira, não vou matar não Olha, ele tá com uma cara ferrujosa Mas ele protege os villagers Senão os villagers vão sair aqui E vão morrer Eu não quero matar os golems Meu Deus O villager tava dormindo ali Ainda bem que a gente já tem uma armadura João, onde você tá? Pra mim, a causa Ah, entendi Já tem onze de gravação Entendeu? O que tu vai fazer no meu talhado? Tava brincando? Nossa, pulei de primeira Chegou a hora dos villagers vim Todo mundo vem Mentira Calma aí, gente Calma aí, calma aí Travou Travou, gente Calma aí, João Tô voltando Você tem seis pão Um escudo Por que você não tá usando esse escudo? É ruim Ah, eu saí do jogo Pessoal, quando eu voltar Ah, mas Mas eu vou voltar aí? Uhum 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 Mas ali não tem coisa, né? Uhum A gente tem que fazer uma vara de pesca A gente precisa de dois fios de aranha Uhum Ah Ux, tá demorando o meu pra ir, gente Pronto, cavalo Faz as coisinhas aí pra ele Não, não vamos jogar Ah, joga Por que? Não, não Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dá tchau 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 Então, gente, dá um like e se inscreve aqui no sininho Tchau 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 Tchau